Outra que eu posso dizer até que eu não vi, eu vi flashes, assim, né, tipo, é quando o menino sentava com a avó, com a avó que tava acompanhando e via cenas soltas, mas eu não cheguei a acompanhar, é A Muralha. Talvez por ser uma minissérie muito histórica e de uma realidade muito crua. Muito distante também. É, também, não tenha sido tão interessante ali pro Felipe de menos de 10 anos de idade. Mas hoje eu tenho a impressão de que é uma obra que com certeza valeria a pena eu acompanhar e, digo mais, que valeria mais a pena ver agora do que antes, né.